MACHO, A SAGA DE DANDA, O MÃO PELADA A trajetória de um homem desde sua infância vivida no mato, até tornar-se uma lenda viva na Serra Gaúcha. Sua fama nasceu da discórdia de familiares por posse de terras onde Danda foi eleito como a chave da questão. Todas as agruras vividas quando menino e na juventude transformaram Danda, o Mão Pelada, em homem requisitado para resolver os mais variados tipos de pendengas entre as pessoas. Suas façanhas foram atravessando fronteiras, o que levou o Mão Pelada a viver situações inusitadas, onde amor, aventura e peripécias mirabolantes marcaram sua trajetória.